Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, antes de começar o assunto deste vídeo, que vamos falar sobre pivô, pivô da suspensão dianteira, o plec plec, tac tac, aquele barulho xarope que aparece na suspensão, que muitos pensam que é amortecedor ou outra coisa, qualquer, molo, o que seja, e na verdade é só pivô. Mas antes de começar o assunto, vamos falar especificamente sobre os pivôs da suspensão, Então, o amigo e amiga que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, ajuda esse canal a crescer, aí facilita o nosso trabalho aqui e torna o canal com relevância no YouTube. Então, se inscreva, não custa nada, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Meus amigos e amigas que são inscritos, comentem, assistam todo o vídeo, comentem, ajudem. Tá bom, amigos? Então vamos falar, vamos diante ao assunto aqui, que eu vou deixar cards aqui, tanto no card fixo aqui em cima, quanto no final do vídeo, de vídeos que eu já falo a respeito de alguma coisa do pivô, né? E da suspensão, da direção, da barra de estabilização, mas agora eu vou falar especificamente sobre o pivô e porque ele é o principal motivo de barulhos no motor, na carroceria, na verdade, assim como é o calço de caixa e calço de motor. Mas esse pivô aqui, ele provoca muito mais barulho que os outros, porque é um barulho constante, e é um barulho que vai crescendo. Então, eu vou mostrar para vocês qual é que é a lógica desse barulho, porque é que ele é mais frequente e ele é mais barulhento que os outros barulhos, e que acaba confundindo com algumas outras coisas que não são esse tipo de barulho, continuado, constante, que aumenta, diminui, conforme você manobra o veículo. E como eu já mostrei para vocês, algumas balanças, elas são com o pivô, que nem esse modelo aqui, que o pivô é preso, ele é preso na ponta da balança, então ele é uma parte íntegra da balança, então ele faz parte da balança. Outros modelos, que é o anterior a esse tipo aqui, que é o mais comum, que é o pivô, que ele vem parafusado com parafusos, e quando ele danifica, você troca só essa parte, não troca toda a peça, que é o pivô mais comum que tem por aí. Mas nos carros atuais, alguns optaram por esse tipo aqui, que é o pivô preso na balança, daí você tem que trocar toda a balança, você não tem como trocar só o pino aqui, que danifica. Mas o que é o pivô, na verdade? O pivô é um pino, tipo o êmbolo, assim, está vendo aqui? É uma esfera com pino, ou seja, ele é tipo um pêndulozinho. É uma esfera, esfera 360 graus, uma bola, que vai presa num alojamento com a mesma dentro. Nos, deixa eu me arrastar aqui, que é meio pesadinho, nos pivôs mais leves, tipo o pivô da direção e pivô da barra de estabilização, esse pivô, ele vai preso assim, geralmente com plástico. Pode ver aqui, ele é revestido com a capa de plástico da pravelia, e ele é preso, ele é colocado aqui assim, ele passa aqui, ele é preso e atrás ele é remanchado, ou seja, ele é virulado aqui, para que essa tampa plástica ou de metal, prenda esse pino e mantém ele fixo permanente. Então, ele desliza sobre um alojamento de plástico. Mas isso é para pivôs mais fraquinhos, que fazem pouco esforço físico, que tem uma função só de fixação básica, e não de sustentar carga e peso. Já no caso dos pivôs maiores, que é esses aqui, eles são selados com metal, a maioria, provavelmente a maioria deles tem um alojamento plástico como os outros, mas é só uma capinha que vai aqui dentro, mas ele não é fechado aqui por trás, porque ele precisa de muita resistência aqui. Isso aqui é maior, ele trabalha, e aí esse detalhe de fixação dessa peça vai depender muito da qualidade da fixação, né? Se ela estava em presa, se o plástico ali é um plástico bem resistente e lubrificante, e que vai dar o tempo de vida útil dessa peça. Mas o que acontece com esse pivô, provavelmente dito? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar o microfone aqui, ó. Eu vou tentar bater para vocês aqui. Está vendo isso, ó? É esse barulho aqui, tec, 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 plak, 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 que transmite para a manga da suspensão, onde vai presa a mola e o amortecedor, e para a balança que vai presa na estrutura, no chassi. Esse plec, plec fino aqui, que vocês estão vendo? Ele acaba se transformando em tec, 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 lá dentro da carroceria. E em alguns casos, quando você faz as manobras, para a esquerda, para a direita, no parulho de pípedos, ou mesmo no asfalto, que tem alguma imperfeição, você percebe que quando a manobra ocorre, aumenta o barulho ou ele desaparece. Então é isso aqui, ó. Por que que desaparece? Porque a suspensão, ela trabalha aqui, ó. Então se isso aqui acabar lá aqui, ó, está vendo aqui? Ele não, ele, ele, é como se sumisse a folga. Mas quando ele fica aqui, ó, quando ele fica na posição normal dele aqui, que seria a posição de alinhamento dele, a folga já se criou, aí ele cria esse barulho, ó. Então, quando bate isso aqui, a suspensão aqui, ela faz isso aqui, ó, a suspensão balança, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, a pancada que vem da mola, do amortecedor, aqui da mola, né, faz esse pino trabalhar. E ele trabalhando, ó, deixa eu botar a cabeça para baixo aqui, para vocês verem como ele trabalha. E essa oscilação produz o barulho. E é um barulho de xarope, porque ele pode acontecer simultaneamente dos dois lados. Aí você tem que trocar o pivô, que não tem conserto, porque ele come o alojamento dessa... Deixa eu ver se está aqui, meu... Ele come o alojamento aqui da esfera, vem como o nylon que tem aqui dentro. Esse nylon que é tipo plástico, nylon, que é o que faz deslizar isso aqui dentro, para que ele tenha uma durabilidade maior, né. Então, nessa folga toda, que ele vai adquirindo com o tempo, esse barulho naturalmente vai aumentando. E chega ao ponto, por exemplo, que pode ocorrer, que é esse efeito aqui, ó. Vamos ver se a câmera pega aqui, ó. Que é romper a estrutura aqui em volta do colarinho. Esse êmbolo aqui, ele é preso de acordo com essa bitola aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Esse aqui, o que aconteceu com esse êmbolo aqui? Rompeu a capa aqui, rompeu a borda, e ele saltou para fora. Isso aqui ficou solto. Ele ficou assim, solto. Porque rompeu e quebrou tudo aqui, ó. E essa esfera, que é o pino, né, do pivô, ficou preso lá na outra peça, e essa aqui ficou presa aqui, fora. Porque o desgaste foi tanto, e por alguma pancada maior, rompeu aqui a estrutura do acabamento da borda do aço aqui, inclusive do nylon, e saltou para fora. Então, esse é um caso que pode ocorrer nesse tipo de pivô, mas muito difícil que aconteça. Porque esse aqui, a estrutura toda é de aço. Então, o nylon não interfere muito na fixação aqui. Então, mas pode ocorrer. Mas quanto maior a folga aqui, mais o pneu balança, mais a cambagem altera, mais o alinhamento se perde, o carro fica fora de alinhamento, fica trepidando a roda, fica bem complicado. Então, quando você ouviu plec, plec, tec, tec, isso aqui, está na hora de você olhar a suspensão e trocar essas peças. Tá bom, amigos? Então, esse aqui é o pivô. Pivô, plec, plec, tec, tec, gastou, só trocando. Não tem conserto. Troca o pivô, quando é preso por parafuso ou a balança toda. Tá bom, amigos? Agora você dá uma voltinha com o teu carro aí e verifique se ele, se esse plec, plec, tec, tec, não é nessa peça. Se você desconfiar, leve na oficina, peça para o rapaz lá examinar, mecânico, e troque ambos os lados. Se um lado está gasto, provavelmente o outro já gastou. Mesmo que ele não apresente barulho. Então, troque os dois lados, sempre. Tá bom, amigos? Espero que tenham gostado do vídeo e entendido por que esse plec, plec, xarope, ele não tem nada a ver com amortecedor, com mola, com calço do amortecedor, com calço da suspensão e com calço do autor. Mas o pivô da suspensão dianteira, lado esquerdo ou lado direito ou ambos. Se folgar, troque. E o plec, plec está nessa origem, na folga. Tá bom, amigos? Espero que tenham gostado do vídeo e você que não se inscreveu, até agora, se inscreva aí no canal, assista, tem centenas de vídeos aí falando sobre todo tipo de defeitinho, de intercorrências que acontecem dentro do carro, no motor, no carro, na carroceria, que você pode assistir aí e tirar as suas dúvidas e fazer algum reparo você mesmo. Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueça da inscrição. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.